A Converse recebe do nosso estúdio o Samuel Gonçalves Trindade, que é diretor da ETEC da unidade aqui de Votuporanga. Samuel, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, muito obrigado por receber a gente aqui. É um dia muito especial, uma semana muito boa pra gente lá da ETEC. Vamos começar falando um pouquinho sobre essa feira, quanto que vai ser realizada, o local, o horário, conta pra gente. Então, essa feira científica que nós estamos fazendo, que vai ser a primeira da nossa unidade, ela vai acontecer aqui na unidade urbana, na rua Ceará, ali na Esquina com Café, o antigo Budim, a escola que todo mundo conhece. E tem início a partir das 9 horas da manhã. Ali os alunos vão estar apresentando um pouquinho do que eles aprendem durante as aulas, os projetos que eles desenvolvem. E é uma oportunidade pra aquelas pessoas que querem conhecer um pouquinho mais sobre a nossa escola, os cursos, técnicos, que tem dúvida, né? Então ele pode ir lá e conhecer um pouquinho sobre a nossa unidade. Samuel, conta pra gente com mais detalhes um pouquinho sobre a programação da feira, o que vai acontecer. Então, a programação da feira tem bastante coisa interessante, né? Então, a escola vai ser dividida em vários polos, onde cada curso vai apresentar um pouquinho daquilo que trabalha. E junto vai ter algumas ações, vai ter alguns mini cursos, que é aberto pra comunidade, que qualquer pessoa pode ir. Vai ter a feira de doação de pets, né? Então, a gente vai também estar fazendo uma doação de cachorros lá na unidade, uma parceria. Doação de mudas, degustações. Vai ter bastante coisa interessante pra quem for lá comparecer no sábado. Muito bom. Sábado agora, então, dia 7, a partir das 8 horas da manhã. Quem que pode participar? Só alunos nessa faixa etária? Entrada é gratuita? Pra quem que é a feira? A feira é aberta pra todo tipo de público. Qualquer pessoa que queira conhecer a nossa escola, quer visitar, ela tá aberta. Não é só pra quem tem 18, 19 anos, não. É uma feira pra comunidade, né? Então, todo mundo tá convidado a participar dessa feira. Entrada gratuita, né? Sim, não cobra nada. Ainda vai ter brindes, vai ter coisas pras pessoas que forem lá participar. Legal, legal. E agora vamos falar também, Samuel, das inscrições, né? Para o Vestibulinho 2024. Conta pra gente quais os cursos oferecidos pela unidade aqui em Botuporanga. Então, o Vestibulinho começou hoje da nossa unidade, né? Ela vai até o dia 8 de novembro. E são vários cursos. A gente tem o curso de agropecuária, que é da unidade rural, onde tem 80 vagas. Informática pra internet integrada ao ensino médio. Administração integrada ao ensino médio. Desenvolvimento de sistemas integrado ao ensino médio. Esse é noturno, né? E o restante é no período diurno. O aluno estuda das 7h30 da manhã até as 3h da tarde. Vamos falar um pouquinho sobre a duração desse curso. E é um curso que faz junto com o ensino médio, né? Além do ensino médio, ele sai com uma qualificação, né? Uma qualificação técnica. Explica pra gente. Exatamente. Esse curso é para os alunos que estão no nono ano do ensino fundamental. Então, ele terminou o ensino fundamental esse ano. É pra ingressar na nossa escola o ano que vem. Então, a duração do curso é de 3 anos. É igual ao ensino médio. A diferença é que ele vai sair com o diploma de ensino médio e também um diploma de curso técnico, né? Que é um diferencial para o mercado de trabalho. Ele tem essa possibilidade de concluir o ensino médio e já ter um curso técnico no seu currículo. Sabal, e como fazer a inscrição? Tem algum custo? Sim, tem um pequeno custo para fazer a inscrição, que é de R$34,00, que é a taxa do vestibulinho. E é feito tudo pelo site, né? Tem um site que é o www.vestibulinhoetec.com.br. Lá ele faz a inscrição dele e depois ele vai fazer a prova em dezembro. Como que funciona essa prova? Explica pra gente. Essa prova é muito tranquila, muito simples. Ela é de nível classificatório. Então não tem uma média de, ó, o aluno tem que acertar 20, o candidato tem que acertar 30. Não, ele faz a prova e vai entrar numa lista de classificação. Aí vai ser chamado aqueles, para, por exemplo, o curso de administração, os primeiros 40. Depois, tendo mais vaga, vai chamando os demais. Mas ele é de nível classificatório e é uma prova de ensino fundamental. Então tudo aquilo que ele aprendeu no ensino fundamental vai estar nessa prova pra ele fazer. Essa prova é online ou presencial? É em dezembro, né? É em dezembro. Ela é feita presencial, ela é num domingo. A partir das 13 horas. Perfeito. Samuel, você falou um pouquinho sobre esse diferencial de já sair do ensino médio com uma qualificação. Isso é tão importante hoje em dia, né? A gente vê muitos jovens terminando o ensino médio, às vezes, sem um destino, sem um sonho. Sair com essa qualificação a mais é muito importante porque já pode conseguir uma vaga no mercado de trabalho, né? Sim, exatamente. Tem muitos alunos nossos que já saem e já conseguem emprego por conta da qualificação técnica. Ele consegue já ir pro mercado de trabalho, tem empresas que procuram a nossa escola porque ele tá procurando um profissional que já tem algum tipo de conhecimento que vai agregar à sua empresa, né? Que vai agregar ali ao trabalho que ele tá sendo oferecido. Muito bom. Deixa pra gente, então, um telefone de contato pra quem tiver dúvida tanto da feira quanto do vestibulinho. Pra tirar dúvidas, esclarecer, qual que é o telefone de contato? Ó, o nosso telefone de contato, que é telefone e WhatsApp, é o 3421-3112. Então, qualquer pessoa que tiver dúvida sobre o vestibulinho, pode entrar em contato com a gente que a gente tá explicando. E também, se quiser ir lá na escola pra fazer a inscrição do vestibulinho, a gente também tá com as portas abertas das 7 horas da manhã até as 11 horas da noite pra ajudar as pessoas a fazerem a inscrição do vestibulinho. Muito bom. Oportunidade, então, aí. Vestibulinho da ETEC, a Escola Técnica Frei Arnaldo Maria de Itaporanga, aqui em Votuporanga. Vestibulinho que as inscrições estão abertas a partir de hoje. E o convite pra todo mundo participar da primeira feira científica da ETEC aqui de Votuporanga, sabadão, a partir das 8 horas da manhã, aí na unidade da cidade, unidade urbana, Rua Ceará, número 4360. Aproveite essa oportunidade. É uma programação legal pra levar a família toda, até a criançada, né? Sim, com certeza. É um evento para a família e pra comunidade. Muito bom. Tá feito o convite. A gente conversou ao vivo com o Samuel Gonçalves Trindade, diretor da ETEC aqui de Votuporanga. Samuel, muito obrigado. A gente tá sempre de portas abertas. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço que vocês estão dando pra gente e também pra todos os ouvintes que participam aí da TV e da Rádio Unifev. Obrigada. Agradecer também o Lucas que tá aqui com a gente. Mandar um abraço especial pra todo mundo lá da ETEC, que tem uma parceria muito bonita com a Unifev. Sempre nos recebem muito bem lá. Inclusive, um espaço de aprendizado não só pros alunos da ETEC, mas também pros alunos de agronomia da Unifev. Parabéns pela parceria mais uma vez. Um abraço pra todo mundo, viu? Abraço. Obrigado. Obrigada. Jornal da Manhã Unifev 8 horas